Eu sou o Senhor e o nosso Salvador, todo bem a mena da terra de vida. Amém! Saúde, cumprimenta a todos. Diga nele, saúde especial de Biane. Começo do ano. Faça a três, quatro ou seis pessoas. Ok. Somente de pé da maneira estamos. Vamos ler a palavra de Deus. No livro de 1 Samuel, capítulo 15, ao seu versículo 22 até 26, 1 Samuel 15, 1 Samuel 15, 1 Samuel 15, versículo 22, ao seu versículo 22, ao versículo 26, Samuel diz, L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voie de l'Éternel. «Voici l'obéissance et l'observation vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de Bélier. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance n'est pas moins que l'idolâtrie de la faim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alors Saúl dit à Samuel, «J'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. J'ai craigné le peuple, et j'ai écouté sa voix. Maintenant je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi, et je me prosternerai devant l'Éternel. » Samuel dit à Saúl, «Je ne retournerai pas avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus proie sur Israël. » Parole du Seigneur. Amen. Portugais. Assez dit la parole du Seigneur, mais de Samuel, capítulo 15, verset 22, verset 22 até 26. Porém, Samuel dit, «Ten pour venturer le Seigneur tant de plaisir en holocaustes et sacrifices comme en que si obedece à la parole du Seigneur, est que obéter est mieux que le sacrifice. Est mieux que le sacrifice. et au-atender mieux est que la gordura de carnet. 23. Porque la rebelion est comme le peintre de la fêtez E o porfiar é como iniquidade e idolatria. Por quanto tu rejetaste a palavra do Senhor, ele também te rejetou a ti, para que não sejas rei. 24. Então disse Saúl a Samuel, peguei porquanto tenho transpassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. 25. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. 26. Por terminar, porém, Samuel disse ao Saúl, não tornarei contigo, porquanto rejetaste a palavra do Senhor. Já te rejetou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. A palavra do Senhor. 23. 1 Samuel 15, versículo 23. É o meu boi. O que o boi a mitindo e a Yahweh, e o que o que a gente não é a vida, e o que a gente não é a vida, e o que a gente não é a vida, e o que a gente não é a vida. O que a gente não é a vida, e o que a gente não é a vida. O que o que a gente não é a vida, e o que a gente não é a vida, e o que a gente não é a vida, e o que a gente não é a vida. São a vida, queridos. 5. Acho que sim, vamos para que Missournese sá. Quanto t una vez que se euamo para sua reflexão? O tema de uma vez que a gente não é reflexão, O que они não são três, queridos nossas주세요 e todas a vida. O que eu não posso manter a vida à vida, pode pensar no coração inscrito. Hoje estão abrindo a reflexão. Por que o Senhor Deus disse a negação de mudar? Tem que pensar. A reflexão é que estão abrindo o tema do ano. Entre parânteses, a resistência. Igual a avaliação. A reflexão. Entre parânteses, a resistência. Igual a avaliação. Ali, clique a dizer. Porque a pessoa que não tem de transitar, deve avaliar. Para ver. Todo momento que ele resiste à voz do Senhor, qual é o resultado que ele tinha achado? Sentido, Yanguang. Eu o senti. Mais um em Zambi, Yanguang. O desejo de Deus é. O povo a changer. A negar-te de mudar. Oso resistir. Está resistindo. Então, se a avaliação. Faça a avaliação. Dá um Zambaloba na sala. Por enquanto, Deus te mandou. Já dá um Zambaloba na resistência. E quando Deus disse, tu resististe. Se já a reflexão é a nem mobilidade. É o sujeito da reflexão ou de pensar durante o ano. Reflexão é igual à resistência. Reflexão é igual à resistência. É igual à avaliação. É igual à avaliação. Mas na definição, na cotea profética. Pela definição ou a pregação profética. Mais eu en Zambi. O desejo de Deus. E logo, eu tinda, eu ou refletir. A coisa que vai mandar-te refletir. É a avaliação ocossal. É a avaliação que vai se fazer. A avaliação é nem. Qual é o tipo de avaliação? De momento, o que eu costumo a resistir, Sadeus? O que eu costumo a receber? Se tornou o sujeito da reflexão durante o ano. É uma matemática. A resistência me faz cair. Eu devo avaliar. Melhor bem ouvir, Sadeus. Melhor, obedecer. É o sujeito da reflexão durante todo o ano completo. Naquele dia, me mandaram ao pai. A neguei de gui. E o que estou a receber é aquilo. Precisa me pensar. Naquele momento, um dia, Deus me mandou. Antes dele acabar, eu já tinha feito. O que eu tinha achado é a avaliação em duas coisas. Vamos aplaudir. O pai, sentemos. Ok. Reflexir. Pensar. Pegar o pancê longa, mano. É pensar longa, mãe. O Zotã é velé a coca-nissa. Pegar muito tempo de pensar. Coca-nissa, exatamente, eu vou avaliar a sala e boiou o caniça e azotá. Ela tá um suço. A outra, ela bandera, que nem, que tô com dentro da sala. Pensar não é da maneira que a pessoa sentou e pegou a mão na bochecha. Talvez, está reparar a velha, o caniça, as folhas dos pau, como que Deus fez, como que está. O pensamento é da maneira da pessoa que está vendo. Na pedagogia. Na pedagogia. Ah, uma matéria que se chama, não sei a matemática, se o aluno está a reparar o olhar bem, o professor, E lá disseram que o talento do aluno não está acompanhando o professor, o seu pensamento está distante. Tu não pensa que quem está o olhar bem fixado, que está acompanhando todas as coisas. Quem disse? Mas aqui? Disseram que tem que pensar longamente e prolongar os pensamentos distantes. Em relação das coisas que você está a ver. A ver um pouco de reflexão. Com muitos pensamentos. O que eu estou a ver. O que está a dar certo. O que está a dar certo. Deve levar os pensamentos bem distantes. Não é ir distantes para roubar, para fazer. Em relação, como que eu era, enquanto que eu era ainda criança. Assim, da maneira que fiquei, já estou assim. Devo pensar. Muita gatunice que as crianças criaram, cresceram com ele. E nós chamamos todas as crianças a roubar. Mas aqui agora, todas as crianças a negaram de roubar. Deve pensar que se tornaram os gatunos a roubar. Se no dia que te falaram ao vizinho que teu filho é gatunos. Há outros filhos não roubam na sua casa, mas roubam na casa do vizinho. E o vizinho sabe. Naquela vez, coloquei cinco anos. Somente uma criança que eu tinha. Mas não é filho alheio. Assim que eu fechei embora a boca. Até que você, a sua mãe, vai abrir a boca e falar. Precisa de muita reflexão. Não é da maneira que estamos se predando. É da maneira que eu vi. Choramos, choramos, pô. Se nós saímos daqui e chegamos ali, que a pessoa se torna normalmente da maneira que ele é. Mirmã a uma coisa que ela fazia. Como o Miri. Ela é a uma pessoa que fazia. Como o Miri que o Delisa, por exemplo. O Colisa. Há fazer crescer. Amadurecer. 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 Esse assunto que você está a saber. Reflexão é ação do espírito que reflete. Reflexão é ação do espírito que reflete. É a meditação séria. E a meditação séria. A consideração atentiva sur qualquer coisa. A consideração atentiva. A causa disso a ver. A consideração atentiva sur qualquer coisa. É uma consideração atenta com toda a atenção. Será que não é aquilo que estou a ver? Não é aquilo que estou a ver. A coisa que estou a ver. Não é aquilo que estou a ver. Precisa uma atenção. Então, eu considero ele como amor nos homens. Enquanto que vais considerar a coisa que está acontecendo. Qual é o pensamento que estás a tomar? Qual é o pensamento que costuma tomar? Eu vou refletir. Vai refletir. Só que eu avaliei. Por enquanto, se você evaluar. Essa é a resistência. Que a resistência não me pagou. Todo ano é aquilo. Resistir a Deus muitos anos. Mas por enquanto eu avaliei. Precisa eu que me manda na remissão. Aqui no primeiro de Samuel. O Senhor Deus disse. Já tinha dito a Moisés. Escreve. Que seja o livro da lembrança. Que as pessoas estão a complicar. A vossa marcha. Os malescitos vão exterminar durante o caminho. Já chegou o tempo. Que Deus está a precisar acabar. Terminar com os malescitos. Mas o Saúl pegou os animais pequenos. E também os homens escondeu. Deixou o rei com os animais de gordura. Assim que o Samuel chegou. O que é que eu estou a ouvir. Porque matei toda a gente. Matei também todos os animais. Agora o barulho é de que? O povo disse a mim. Não mata o rei. Porque o seu... O que dá a estratégia a complicar no caminho é o rei. E os boi de gordura para dar o locastro a Deus. O que mandou é Deus. Se Deus precisa. Receber ouro que está nas mãos dos malescitos. Ele sabe o que precisa fazer. Vai matar o filisteus. E vai receber as suas armaduras. Se levar a arca da aliança do Israel. E na maneira de despojar. Vocês mesmos vão dizer, decidir. Essa arca não pode levar sem dinheiro. Precisa o ouro. Para levar. Faça e vocês reparem a distância. É ouro dos filisteus. Mas o Senhor está recuperado. Se está no Egito. Vai dizer na maneira de despojar os egipcianos. vai fazer o trabalho trabalho. Pede. 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 As coisas. É da maneira de despojar. Se Deus mandar mata Deve matar Se Deus mandar Mata E todas as coisas Tragam para mim Deve fazer Se tu tirar e levar O Senhor é assim Se mandar Tira coisas alheias E para comer Se falar Se torna Se vai Encanar Acabei Discurso Isso de três Dizera Estou a te levar Na terra De leite e mele Mas lá Os donos da terra Que eu dispulsei Ainda não Desmatei Disse impurei Distante Os seus nomes São filanos Para dizer Cu come Bebe o leite Come o mele Saiba que os donos Da terra Estão lá Mas tu Deve estar comigo Porque o meu nome Eu sou Os donos da terra Os amoreanos Os jebisianos Estão lá Eu lhes dispulsei Mas eu te dei Aquela terra Que está Passar o leite Comer e beber Se cansaste Se tu me deixar Lá está Falando Mas aqui Os malekitos Saúl disser Acaba Porque não vou voltar Novamente Acerca do assunto Os malekitos Por que que fizeste isso Porque Guardei Porque os animais Da gordura Porque eu acompanhei Ouvir A voz do povo Ah Disseram Animais da gordura E o rei O seu irmão É para matar Tu pensa Se dar Alocaste Que tu és Desobediente Na palavra de Deus Pensaste Que fizeste algo Disseram Que a resistência É mais que a bruxaria Por enquanto Quando o Labas Estava a seguir O Chaco Ele não iraxei Na sala Qual é a coisa Que o Rabas Ele tinha feito Resistiu Ao seu pai Pegou A estátua Do seu pai Colou para baixo Pegou O cavalo Ele sentou O seu pai Está onde é a minha estátua Está onde é a minha força Pai Resistiu Ao seu pai Até o pai Se cansou Voltou Resistência A resistência É a bruxaria Seja a pessoa Que vai ao cemiteiro Buscar as folhas Fazer E a pessoa Que corta a unha De um cadáver Para fazer E a tu também Que ouve A palavra de Deus Que resiste A palavra de Deus O Zandok O Zandok Esse bruxo Samuel Obeissance Ele é que Mbeta O Samuel Diz A obediência Outrapassa O holocausto Observação A palavra Pas a pas Observação Da palavra Passo a passo Outrapassa A gordura Do boi Da ovelha Que precisa Ofertar Observação A palavra A observação Da palavra Somente A palavra E ele Acabou A chão Batei Bissou Batei Bissou Nos pregares Acabarão Batei Batei Bissou Négipe Que aquela chão Que disseram Saíra Langeira Lise Faut Balanda Plein Maté Lilo Bananda Porque eles Não Acabarão Conso A palavra Des chão Acabarão Além Des chão Cale Balanda Plein Mã Voyenza São eles Que acompanharam Muito bem A palavra De Deus Deixa de dar Oferta A dizer São A coisa O Samuel Disse Que te disse Que Deus Te agrada Com as ofertas Em relação Obedecer Na palavra A pessoa Que vai Obedecer Na palavra De Deus A lei A lei Que mutou E as Oselham Assume A pessoa Outra Passa A pessoa Que está A cometer Pecado Mas está A dar Oferta Da maneira Que tu Rejetaste A palavra De Deus Está Te rejetado A pessoa Que Obedecer A A A E A Que O Samuel disse, não vou voltar a ti, assim que tu rejeitas as palavras de Deus, e Deus também está te rejeitando, para não ser renovamente, número 22, 5, reflexão, evaluação e resistência, o que ele te dá? O Balak, o rei de Moab mandou os mensageiros até o Balak, vem por favor, estou te pedindo para maldiçoar esse povo, porque está mais poderoso que eu, já o caminho da maledição, eu não posso lhe bater, castigar a discussão, Porque eu sei, naquele que vai abençoar, será abençoado, vai abençoado, será abençoado, vai abençoado, vai abençoado, vai abençoado, quem te diz, é que o Balak tem o poder de abençoar, Deve refletir, a ver que o Balak tem o poder de abençoar, tem o poder de abençoar, eu sei, é tudo que é isso, mas não é assim, Se o Balak tem o poder de abençoar, a pessoa melhorou, se a Balak tem o poder de abençoado, a pessoa estragou, ele disse, não consegue lhe dispulsar, mas você vem para maldiçoar, é uma esperança enganosa, deve refletir, diz que eu mandei uma pessoa para maldiçoar, E aquela pessoa que fala maldiçoar, assim que falamos, se a pessoa está subdisciplina, não precisa pronunciar, e você que está pronunciando, está igual a ele, o que é que você está pronunciando? Quem que coloca a pessoa subdisciplina, é Deus, e quem confirma que essa pessoa aqui cometeu um pecado, é Deus, quem confirma que essa aqui é justa, é Deus, agora, você vai confirmar que a pessoa é justa, por enquanto a Deus é um terço, Agora, diz que disseram que vocês são comigistas, os olhos vermelhos, diz que disseram que vocês são justas, acerta também que vocês são justas, se vocês são justas, em minutos ou na hora, a sua justiça deve se manifestar, Se você está viver, mas está viver, é consequência para mi amor, as consequências sem nome, consequência, se você está comigista, para consequência, se eu viver, são não, as consequências está viver, é isso que os existe, mas te chamar é justo? A esperança enganosa, esperança enganosa, é esperança enganosa, é uma esperança enganosa, quantos que foram enganados, está melhorado, vai ser um grande homem. Na verdade, te disseram que vai ser um grande homem, talvez você mesmo, alguns não, enganaram. Porque te disseram que você vai ser um homem grande, também lá se orgulhaste, que sou. Falaste eu sou, quem te disse? Vamos. Não há uma pessoa que se sente, não há uma pessoa que se sente, não há uma pessoaulo. Vamos, você sabe que a você, vai ser um homem grande, quem vai ser um homem grande. Vamos. Vamos de tos pais, de sua expense, de sua terra, da sua casa, da sua casa, que não você vai ser um homem grande. Eu vou fazer o teu nome grande. Não é para lá, deve refletir, começa a e falar, e quando que tu resistes naquilo que Deus te disse. Ele falou, esse filho aqui é maledicado, mas não te disseram, esse filho aqui é maledicado. Você, além de se enjoelhar esperando a Deus, Deus na verdade falaste sua maledicada. Disseram, a terra está maledicado porque recebeu o sangue do teu irmão. Além de se enjoelhar, Deus te disse, ninguém vai lhe matar. Você vai dizer, eu, maldito, nas obras que eu fiz. Isso era para refletir, devemos falar a sua resistência a ver o que que te pagou. Para pôr na bambula os anãos. E a relação da idade que tu tens. Se tu aceitava naquele ano, que você ainda tinha 15, 12 anos, que Deus te tinha dito. A vida era assim. Se tu aceitava. E tu seras a fonte da benção. Lá é Deus. Vou te abençoar e tornarei o teu nome grande. E abençoarei quem que vai te abençoar. E todas as famílias da terra serão abençoadas. E foi confusante que Deus tinha mandado. E o Lô também foi junto com eles. Estão a mostrar a você. Deixa de resistir a Deus. Colômbia, a dizer que... Isso aqui vai ser o modiru bato, para usar a modiru. Sim. Disseram que você vai... Se você é a malediçoara só, você não é a malediçoada. Deus disse, eu é que vou te fazer tornar uma pessoa grande. E o tempo de ter que abençoar. É que vou abençoar... Só que pode abençoar ti. Ou amalediçoar a pessoa que pode amalediçoar. Mas eu só que ousar... Os abalamos. Mas se você é esse abalame. E te disser aqui, eu sei. Quem que vai amalediçoar? Basta. Eu não sei. Várias vezes. Na Bíblia... Na Bíblia... A encontrar que Deus não amalediçoa ninguém. É a terra que costuma amalediçoar a pessoa. Por exemplo... É a terra que recebeu. É a terra que te amalediçoou. Mesmo Abram. Mesmo Abram. Adam. 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 Mabele... A terra. Será amalediçoado acerta de ti. Mabele... Falaram... Ele disse... Mabele... Não falou... Adam te amalediçoou. Não. É a terra. Eu não sei. Ele que tem o poder de abençoar. É o mesmo. Ele que tem o poder de amalediçoar. Mas... Balã. Cê te chamaram. Fê. Amalediçoar. Esse povo. Porque eu sei que você que tem o poder de amalediçoar. A menos que tu seja bruxo. Todas as famílias da terra serão abençoadas. Todas as famílias da terra serão abençoadas. Eu sei que todas as famílias da terra serão abençoadas. A Bíblia diz que Abraão levantou e foi. O Deus é que Deus é aquele. Você deve refletir. O que estão a chamar é Abraão. O que estão a chamar é Abraão. Se ele tem mulher e filho vai tirar. Mas o lô também acompanhou. De que maneira que ele tirou o lô. Assim que foram pelo caminho. A história é isto quem sabe. Na número 22 estamos a continuar de Balã. O que é resistência? Vieram na procura de Balã. Ele mandou. Dormam aqui. E vão seguir. O que é que Deus. Qual é a resposta que vai virar? E Deus também. Balã. Esses são os que estão a ver na sua casa. Porque vieram na minha busca para ir amalediçoar. Deus disse. Não vai junto com eles. Não pode amalediçoar esse povo. Porque estão abençoados. Você. Está a ir com eles. Está a seguir o caminho. Qual é que não vai conseguir? E as pessoas de Balã voltaram. Ouça a resposta no versículo 16. Quando estavam a falar de Balã. E outros estão abençoados. Eles estão abençoados. Abençoados. E outros estão abençoados. E outros não? Não estão abençoados. E outros não acreditam. Onde estiam abençoados. Ouça a balã. aqui se tornou o debate Deus e Balak intermédio 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 Deus disse quais são esses aqui estão aí aonde lá Balak disse ninguém te pede porque eu vou te orar bastante e farei tudo o que você vai me pedir vem eu te peço amaldiçoar esse povo e voltaram novamente a resistência a quem primeira vez dormiram na sua casa Deus te perguntou esses aqui são eles agora pela segunda vez vieram e te mandaram dormir novamente aqui até amanhã oi essa resistência estão a te perguntar por enquanto que estás a evaluar por enquanto que estás a resistir estão te dizendo não vá assim que evaluaste porque vão te dar toda a benção deixa ainda consultar novamente a Deus já registrou fica ainda aqui essa noite e vou consultar e vou consultar amado Deus quer te disse não vá muitas coisas muitas muitas coisas o que estamos a viver já Deus tinha dito se Deus tinha dito não vá amanhã depois da manhã aquela pessoa diz ninguém te impede porque eu tenho muita benção para te dar essa aqui longa história seu acompanhar é longa história Deus voltou novamente e o eterno vem abalabu de noite Deus por que falaste porque eles vieram te chamar levanta e vai se Deus te perguntou esses aqui são qual é esses aqui são quem é por favor vai porque te prometera muita hora muita benção eu não tenho nada a te dar mas tu fará o que eu vou te dizer implica dizer quando que a pessoa trabalha e vai você não te chamar para malediçoar e ser pagado agora Deus diz por que que você está a me resistir estou a te colocar as palavras na boca será que não faz voltar na liga 16 em Lucas 16 não sei se é versículo 5 o Pedro respondeu trabalhamos toda noite não achamos nada resistência vai trabalhar toda noite ninguém vai te impedir sem nada o Senhor o Senhor Deus disse porque você deseja ir vá mas não vai malediçoar ninguém já te falei pela primeira vez e somente vai dizer as palavras que vão colocar na sua mão e vai assustar e já falar assim você não pode voltar embora vai se tornar uma pessoa a Deus e uma pessoa a Bala 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 se levou no matin e se levou e partiu à Moab com o chef de Moab se levantou de manhã arrumou bem o seu cavalo e foi a ira do eterno porque ele se levantou e foi porque que tu foste além de dizer que Deus é que me mandou agora que Deus se retou porque todas as formas que eu falei você não entendeste e o anjo do eterno se colocou no caminho para lhe resistir se tu resistires a Deus o Senhor Deus vai te resistir também vai lhe ver vai se colocar no caminho Bala na punda não vai ser eterno Bala o seu cavalo e o seu servo não estavam a ver nada no acto 9 versículo 4 Saul por que me persegui por que que você está a me perseguir lá parou no caminho parou no caminho parou também no caminho é o caminho de Damasco foi o caminho lá não estava não achou mais de onde que está aí não estava por que que você por que que você está a me perseguir está onde o caminho vai então vai em Damasco está onde o caminho não há caminho se você resistir Deus Deus vai parar no caminho não vai lhe ver vai te resistir precisa evaluar a resistência o que que ele te dá aqui estão a dar a resposta versículo 31 no versículo 31 que o eterno Deus abriu os olhos de Balão o anjo do eterno se colocava no caminho com a espada nua na mão ouça o anjo ouça o anjo lhe perguntou por que que você bateste três vezes o teu cavalo por que estava lutando com o cavalo o cavalo no estandar o cavalo está complicado a sua marcha eu sou sorte por te resistir agora eu saio para te resistir tu deve refletir por que que o cavalo já costuma andar a distância de uma hora é uma hora mas o cavalo diz que parou parou além de andar não está a andar bateu o seu cavalo e o cavalo não estava a andar lhe respondeu eu porque eu sei que o caminho qual é que você está a ir não é o anjo lhe disse o cavalo já me viu e ele se curvou três vezes se se o cavalo não me viu era já para eu te matar eu sou balão eu não sabia que tu te fiz que tu se colocaste à frente da frente de mim no caminho se a pessoa soube que se tu resistir a Deus que o Senhor vá se colocar de pé no caminho a pessoa já era devolta a pessoa os olhos fechados não está vendo nada ele está respondendo eu não sabia a mensagem é que porque no começo do ano estão a abrir a reflexão vai fazer a evolução em relação da sua resistência que tinha feito na vida em cada vez que tinha resistido o Senhor se colocou no caminho mas Deus não é visto você costuma ver somente as consequências sem nome agora se você me disser não vai novamente não vou depois de ele andar mas tu fará repetir as palavras que Deus vai te dizer agora vai para que pode voltar não pode voltar se vai repetir as palavras que o Anjo está te dizer você vai sair uma pessoa eu te falei te chamaram para malegiçoar agora qual é as palavras que vão colocar na tua boca não é conhecido se for a mim vou voltar tu não faça depois de resistir é que você o Saúl mandou Samuel volta comigo o Samuel respondeu não vou voltar o Anjo disse porque eu poderia te matar e deixar o capaz aqui agora se tu me proibir vou anegar agora eu vou te repreender vai mas vai fazer uma derrota e vai pronunciar as coisas que vou te dizer na maneira se não a tua resistência vai viver aquilo que o Senhor Deus tinha dito o que ele tinha dito é aquele agora você está a morrer acerca de que o que Deus disse é mesmo o que eu tinha dito é mesmo aquele que faz se realizar mesmo tu resistir o que vou fazer sair sair na minha boca o que eu tinha dito se eu não mudar novamente é mesmo aquele me faz voltar então não o cavalo disse vai com teu povo da maneira confio mas saiba que a confusão que vou te fazer a palavra que vai sair pela boca é que Deus disse agora o balão foi com os homens de balão 38 verso 38 mori mori pepe 8 amale du son eu veni vers toi oi sabal me será til permis de dire quoi que se soit olha je dirai les paroles de dieu que dieu me tra dans ma poche eu venho a ti mas eu vou pronunciar as palavras do que o senhor deus me disse número 23 11 12 a 21 lá o balão está lamentando o que tu fizeste eu te chamei para amaldiçoar os meus inimigos agora você está lhes abençoado mas deus disse eu vou colocar as palavras melhor bem se ele adiantava desontar agora o balaca aqui é um traidor como que eu te chamei para amaldiçoar lá você está se abençoar porque lá Deus tinha dito a benção é eu e a maledição é eu o que vai sair ninguém pode dizer nada que Deus não disse ninguém pode mudar se tornar alegre se Deus não não vai se tornar nada alegre além daquilo que o Senhor tinha dito eu te tomei para amaldiçoar agora vem mas o Senhor disse esse povo aqui já está abençoado você me pode amaldiçoar está obrigado pronunciar a benção porque é um povo abençoado deve refletir deve valor a outra pessoa você não tem direito de amaldiçoar você é amaldiçoado porque já foi ofendido tem a possibilidade de entrar na bruxaria porque o teu pai e a sua mãe é bruxo porque você se casar um homem e a mulher bruxo mas se eu não sou bruxo a bruxaria vai operar do outro lado a mim não vai dar certo vai entrar não vai entrar o teu cão não vai fazer nada os cães vêm costumam cheirar e vai embora me eu mas você foi onde te morder eu cabal não reis põe não reis pas soin de dire que é eterno me da ma buche ou eu não vais falar mais tonti fazer falar porque o projeto que você fez tu mas aqui Deus te mudou a linguagem e ele que está te fazer falar sim é verdade balan pronunciar l'oracle de dê balan pronunciou oracle de deus neve balan parol oracle parol deus estal balan 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 levanta estou a profetizar preste moi l'oreio presta atenção di deus não é um homem para mentir lá é profetiz ele sentado levanta para ouvir levanta para tu me ouvir bem eu sou irmão agora onde adquiriu essa coragem agora lá estou a colocar é ele a resistência levanta para me ouvir bem tu a palavra de deus coloca ouvido Deus não é o filho do homem para se arrepender o que ele tinha dito não vai acontecer o que ele declarou não vai executar eu recebi a ordem de abençoar ele abençoou eu não pode desfiar como já Deus tinha abençoado eu recebi a ordem de abençoar eu não posso anegar e ele não achou nada como pecado em Jacó porque Jacó cometeu pecado assim que ele tem ainda o nome grande que ele fez de onde que ele vem está seguido está acompanhando não há injustiça em Jacó o son Deus está com ele é o seu rei e objeto da sua alegria Deus da maneira que ele sagrada com Jacó agora se te mandar fala te mandar a maled soar não tenta não resistes a Deus começa a evaluar resistência de não se destruir um a outro não começa a se picar dentes um ao outro a resistência quanto que você resistisse a Deus esta aqui picou a outro outro morreu a outra disseram cautelai senão estão a se destruir esta aqui destruiu o outro e o outro destruiu a outra andai segundo o espírito e valuação precisa não resistir a Deus andai segundo o espírito e não vão completar o desejo da cara a resistência é completar os desejos carnais porque o corpo está mandado o espírito tem seus desejos contrário da carne e o corpo diferente do espírito são opostos a resistência vem pelo caminho dos desejos o outro vem Deus disse assim o outro disse não é aquele espírito manda não come o espírito manda não come o corpo manda come o espírito vai dizer cada segunda feira cada sexta feira estão lá precisa de liberdade segunda feira não vai estar afinal de contas deve começar segunda feira para filhar sexta feira o corpo pode mandar não deixa a biblia diz são composta entre eles para não fazer aquilo que vocês precisam está a ver porque que você resiste sempre a Deus é uma oposição dos desejos o desejo esse que te manda faça esse que te manda não faz aquilo e faz aquela outra faz se você está conduzido pelo espírito não são a lei se você está a andar segundo o espírito Deus vai te dirigir a lei não vai te aprender resistência a resistência deve evaluar e te levar na reflexão aquela vez me mandaram segunda feira eu fui terça feira me disseram quarta feira eu fui outra vez outro dia cada vez mais estamos a resistir a Deus a mensagem do é por quando estás a vir na oração estou a falar não é de duas pessoas a mor é de mim mesmo assim que estou a evaluar no começo era assim se Deus disse antes dele terminar eu já fiz aqui agora Deus deve voltar três ou quatro vezes todo o tempo que estou a perder muita coisa má acontece o sujeito da reflexão durante todo o ano vai te mandar vir debaixo se Deus sabe que é a montanha do benfica tu não vai noutra montanha a mãe me disse a mim Deus sabia que haverá um momento que não vou conseguir subir na montanha eu costumo ver a montanha pelo solo em espírito a dizer Deus estou na montanha porque a pregação do júbilo estava se preparar aqui na montanha se tu sentar lá está a escrever Deus está a escrever a escrever sem colocar o ponto o acabou o Senhor mas não consegue mesmo a legume dizer vou te levar no carro costumo ver uma grande distância de vir sentar vir sentar aqui no pano a coluna do o sabedoria eu já costumo ver a montanha pelo espírito basta puxar a imagem tudo da montanha me chega aqui mas o corpo a nega profecia profecia selon as coisas é de mentira pedir desculpa vou fazer amanhã ter a confiança em Deus é que vai levar na reflexão muito diferente com a resistência o que vai te mandar na reflexão provérbio 15 22 os projetos costumam derrotar falta de uma assembleia que liberta é a falta de uma assembleia que liberta mas ele costuma reunir e vencer e ter êxito por enquanto que tem vários números para os conselheiros a reflexão a reflexão égale destruição igual a destruição como a destruição Igual à destruição. Para que você reflete, você deve destruir. Não deve destruir. O que vai destruir? 2 Chronicles 1, 5 a 10. 2 Chronicles 1, 5 a 10. Lá se encontrava, perto do tabernáculo, Lá se encontrava, perto do tabernáculo, Salomon e a Assembleia para buscar o Eternel. Salomon procurou, juntar, 5 a 10. Lá se encontrava, perto do tabernáculo, um hotel do Eternel. Perto do tabernáculo, se encontrava, um hotel do Eternel. Depois eu disse, não deve fazer nenhum trabalho, senão o templo de Deus. E foi no templo, na procura do Deus. Já nos disseram o quê que Eternel? Que était devant, que était devant la tente de assinación. Estava à frente da tenda de assinación. E a Assembleia de Eternel. Nos disseram que Deus, é como, é ferro, é ferro. O que foi feito? O que foi feito? Foi colocado. Nos disseram que o Tualimba, tem toda forma, é ferro. Os olhos e o commo, é ferro, é ferro. Mas nos disseram que nós lhe seguramos como prato, sim. E aquele no hotel? Ele foi no hotel do... No altar. Salomão apresse o holocausto e a mim. E Salomão deu a milho holocausto. Durante a noite, Deus apareceu ao Salomão e disse. Amado, se tu trabalha de nós, o Senhor vira de nós. Pede o que precisa pedir. Acorde-me, então, da sagesse e da inteligência. Me concede a inteligência e a sabedoria. Afim que eu sache me conduzir. Enfim, eu saber conduzir à frente deste povo. Para quem poderia julgar seu povo? Por enquanto, quem que pode julgar esse povo em um grande número? Número. Deus te disse porque você não pedisse a morte do teu sangue. Não pedisse de ser um homem grande. Você pedisse a inteligência. Pelo... Você pode conceder a inteligência e a sabedoria. E agora... A riqueza que você pode conceder... A inteligência... A inteligência... A ninguém antes de ti, ninguém depois de ti. A riqueza... A ninguém antes de ti, ninguém depois de ti. A primeira coisa vai destruir. A primeira coisa vai destruir. Porque aqui... Não disseram que o Renato é nosso. Foi na procura de Deus. Porque Deus procura. Precisa a pessoa que for na sua procura. Mas ouça, se for Deus assim que Ele destruir... A 7 e 14. Conde alguém que foi... j С 1 e 14 Primeira coisa vai destruir. A primeira也zerc к Israel voilà o ProgrammeնAo. Ouça, se for Deus não ter destruir com os outros. Na verdade, não tem цit tidak, não... Deus proíbe Israel de não misturar com os outros tores... A mesma coisa... 1 ao 14. If 1 e 14. V 1 e 17. 1 ao 14. Salomon bati sur uma montagem a face de Jerusalém O Salomão manteve muitas mulheres, cada mulher pertencia a um Deus, a reflexão. Tu não explica que o Salomão, assim que foi na procura de Deus, é na verdade. Mas aqui, você está cometendo coisas que não se faz, para que você continue a refletir, enquanto você vai continuar, você vai continuar a refletir. Mas aqui, na Bíblia aqui, ele faleceu com uma hora, a feliz. Mas eu manteve, manteve, cada mulher bati sobre a montanha, em face de Jerusalém, Jerusalém é aqui que está em plena. Em Jerusalém, onde havia o templo de ouro, na face de Jerusalém, a pessoa é contra ele mesmo, a água é de Salomão, o templo de Salomão, não foi distante, na face de água, é face, é um paralelo. Em Jerusalém, onde havia o Salomão, o templo de Salomão, não foi distante. Em Jerusalém, onde havia o templo de Salomão, não foi distante. A cidade de Davi, naquele outro lado, é Deus também de uma outra mulher. Ele edificou as coisas que ele tinha quebrado. Antes dele entrar no renato, ele arrancou. Agora, assim que ele entrou no renato, ele edificou novamente. Face a face. Face a face. Ele responde no montão. Lá veremos qual é Deus que vai responder pelo fogo. Reflexão. Reflexão. Olha a boca, essa é a gente. O que quebrou? Não é você? Olha a boca, essa é a gente. O que está a reconstruir? Não é você? E agora é bom, é bom, é bom, é bom. Qual é a causa que matou a saúde? Tu sabe? A predisar cá. É, não sabemos. Uma mulher costuma divinar as coisas que viram amanhã. Você não sabe que o Saúl matou toda aquela chua aqui. Ah, toda a maldade de mim. Oh, a verdade é o Saúl, você me mentiste. Se te descobrir naquelas chua, anda somente durante a noite, vão te descobrir. Júges 6, 26 a 27. Júges 6, 26 a 27. Deve destruir. Jédeon vaillant herói. Jédeon valente herói. Là é a profissão. Il faut que évalier. Deve valoir. Aver a resistência. E levar-te na reflexão. Salomão, 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 quando lhe colocaram o rei, foi na procura de Deus. Ele quebrou todo, todo o saltário. A dizer, deve, é que deve, assim que permanecer, demorou que o Deus começou a fazer, cometer o tipo todo, a edificar, face a face, os altares que ele tinha quebrado. Será que lá é a rama que eu considero? O que Deus está a considerar? A primeira, o quebramento ou a edificação? É uma boa pessoa ou uma boa pessoa? Agora, o templo grande, não é ele que edificou. O Papa? O rebele. O rebele, é ele? Considerado como um rebele. A BBC é louca, a sala de jane. Ele estragou uma coisa que já foi feita. E a un go na de crônica boioka. Assim, segundo a crônica, fomos ouvir. O bandi, chapitre 10, 11, 12, 14, 11, 12, 14. Disser a Deus, a coisa que tu fizeste, eu não vou te receber o rei, porque já tinha feito a graça por Davi. Agora, deixa, vou. Agora, se bem, naito, nação do teu filho. Assim que ouvimos que o filho não obedeceu aos conselhos dos anciãos, foi, acompanhou, seguiu os conselhos dos amigos. Filho, é o caminho que Deus vai passar, porque o filho não conhece-se a Deus. Como? De que maneira que vai deixar os teus filhos a ele? De viação a ele, aconselho a ele. O desvio dos conselhos não é o filho. O pai, porque lhe prometeram mais, está se realizando e se cumprindo pelo caminho do seu filho. O que vai fazer de bom? A continuidade iguale o filho. O que vai fazer de malha? A continuidade é o filho. Assim que estamos a ver. Essa aqui é a continuidade das pessoas que estamos a ver. Tu não sabe, não é você também, deve procurar os adeus, deve procurar os adeus, deve procurar os adeus, senão alguém vai te dar o mesmo dinheiro, este aqui é teu, mas vai ter forfém. Antes de onde eu vim, muito azar na bongo, alguém que tem dinheiro. Avan bongo, antes de dinheiro, não mone muito. O que não pensa na ele hoje? Vai, me dá uma coisa xixi. Aí na barra de Amlai, eu não trouxe um barra de Amlai, eu não trouxe um barra de um barra de comprido, de ferro e assim, não vou pegar. Deus te disse, vê, a quantidade de dinheiro, eu não posso comer na mão de alguém. Se você já é feitiçada, comece sempre a comer na mão de uma outra pessoa. É uma mensagem também, né? Quem te feitiçou então? Se vocês são feitiçada, continue a comer na mão de uma pessoa. Se a mulher tirará na sua mão. Agora, a vida da reflexão. Se eu já é da reflexão, é? O sujeito. O sujeito? O sujeito. O sujeito. O sujeito da reflexão. Se eu já é da reflexão. Se eu já é da reflexão. O sujeito da reflexão. O sujeito da reflexão. O que vai ter que te bater? Se venderam as pessoas. Você até vai começar a lembrar, vai começar a lembrar na mão da pessoa. Vai avaliar. Por que você costuma resistir para refletir? Se toda a vida terminar, esse tipo de balde é coisa de comer, não, por favor, leve. Mas se você está no sofrimento, o que é que vou fazer? Não tem nada a fazer, não tem como. Eu tenho que refletir. Aquilo é que vai te mandar refletir. Eu tenho que refletir. Afinal de contas, Deus já me tinha mandado. Foi, foi. Foi aqui na sela da Kanangaya. Se eu... isso, não. Foi, é... fazia. Na Liga Quinalonga. Eu ia pensar... Foi em Tata Noyô. Seu teu pai, era o que você também deve ser da maneira que está. Cosa que era para mudar-te? Pregunta. Será que um etiopiano pode mudar o pele? Disseram que encontrei um etiopiano a ler o livro do Isaia. Era que se só que eu meditei o Isaia, o etiopiano vai mudar. Implica dizer, se tu meditare e ler o Isaia, assim que o etiopiano muda, eu não vou usar. Mas se tu mudare da casa, da maneira que te deixare, da maneira que vai estar. Exato é para o tanque do Isaia, Isaia. Não é que estão a te fazer aprender isso aí. Você mesmo que está a ler para te fazer interpretar. Lá, na verdade, vão encontrar etiopiano mudou. Senão, o teu pele é o mesmo. Estamos a caminhar. Angola é o mesmo. Como é esse? Gedeão vai a errou. Gedeão é o valente herói. Vai, nós vamos a errou. Quais forças que tu tens? Eu sou herói. Eu ainda sou menino. Na nossa família não sou considerado. Hoje eu reflexo, vai quebrar. Reflexão igual. Destruir, quebrar. Tu vai quebrar as coisas que me fazem chorar. Eu sou menta a filha. Eu sou menta a filha nas mãos das pessoas. Eu devo destruir. Você não é nada para te fazer tornar algo. Deve destruir. Se tu destruir as coisas que tu consideras fagiosas. A Bíblia diz que o Gedeão não foi de dia. Ele executou durante a noite. Não é de dia. Ouça aos outros. Vai quebrar. A estatua de Deus é o teu pai. Se você ira durante o dia, vão te agarrar. Ele executou de noite. Disseram que foi, executou, quebrou durante a noite. Esse é o Gedeão que eu estou com a maia. Não é o Gedeão. Quem é? É o Gedeão. É o filho do seu pai disso. Ninguém toca o Gedeão. Eu destruir. Pois eu destruir. Se a estatua é Deus, ele mesmo se defende. Você destrói porque está te destruindo. É. Isso é bom. Não vai durante a noite. Não vai durante a noite. São vocês. É toda a família. Aquilo não é de dia. Deve entrar no fai. De noite ajoelhada. Deus, o que disse? Acerca do meu problema. O Senhor, o que te disse? Rabi. 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 E onde é o mestre? Tu és o meu mestre. Não é durante o dia. De dia, alguém vai vir tocar no teu ouvido. O espírito de alguém que está a refletir. A destruição de alguém que está a refletir não se passa de dia. É de noite. É de noite. Até a sua ideia do lugar. Vamos descobrir. Mesmo que vão descobrir, vir na procura, quem é que fez isso? Não é oi, não é oi. Quem é esse? Quem é? Vai descobrir. Vamos descobrir. É Gedeão. É Gedeão. Não importa. É Gedeão. Vamos alimentar. Vamos alimentar. O dame vai amanhecer. Estou gostar. Vamos ver. Porque o pai é o dono da cidade. Eu vou perder o meu filho acerca da cidade. Ele se for de Deus. Por que que no momento que estavam lhe quebrados, não se defendem? Aleluia. Você quebra isso. Você quebra isso. Quebrar. Quebrar isso. Arranca isso. Destrói. Deus disse. Aquelas madeiras que vai usar, não procura mais a lenha. Vem principalmente aquelas madeiras. Agora, se Deus te mandar. Como vai sair da estatua, Ana? Bracetar. Só em Zambatinho, Dio. É como o cone. Olha o sombra. Aquelas madeiras que fizeram com ele a estatua, vai se tornar as lenhas para o holocausto. Ainda não te mandaram. Se te mandaram mesmo as cruz do cemitério, é que vai se tornar as lenhas. A reflexão é igual, a destruição. A reflexão é igual a précação. E igual a précação. A précação é igual a prudência. A précação é igual a prévoyância para não cair em algum inconveniente. Se você não está a refletir, muitas inconvenientes, que vai chegar na sua vida. Para evitar algumas maldades. Outra maldade que vem nas nossas vidas. Porque não há reflexão. Porque não há evaluação. Se for alguém a evaluação, vai evitar, afastar muita maldade que pode acontecer na sua vida. Vou souligner, reflexão é igual a précação. Sublinha. Quem é que tomou a précação? Job 2, versículo 10. Job 2, versículo 10. Seja o sofrimento, o Jô não pegou ao seu lábio. É você que vai cometer o pecado da Mageli, não. Precaução quando o sofrimento vem. O sofrimento, o pecado é a sua partilha. Mas o Jô não. Para se prevenir. Mesmo falar. Job 19, versículo 25. Job 19, versículo 25. Mas eu sei que o meu Redentor é vivo. Ele se levantará. Precação. Não vão fazer o pecado na minha boca. Porque eu sei que o meu Redentor está vivo aqui. Vai se levantar. Não vai se levantar, não sei. Aqui na terra. Acerca do meu problema. Acerca do meu assunto, vai se levantar. Eu sou obrigada a fechar a minha boca. Precaução. Precaução. Não vou destruir nenhum só eu. E nenhum colar. Vou destruir tudo que costuma me castigar. Mas eu vou fechar a minha boca. Eu sou obrigada a minha boca. Meu Deus. Eu sou obrigada a minha boca. Meu Redentor. Eu vou fechar a minha boca. Eu vou fechar a minha boca. Eu vou levantar. Acerca do meu problema. Eu sei que Deus fará tudo. Versículo 10. O eterno rebatiu e retabliu Job. Na sua primeira etapa. E o eterno Deus. Retabeleceu o Job em primeira etapa. Não vou resistir. Assim que não resistiu. Acerca do seu suprimento. Não vou fechar a minha boca. Ele sempre esperou a minha boca. Ele sempre esperou a minha boca. Ele sempre esperou a minha boca. Ele sempre estabeleceu o Job. Deus estabeleceu o Job. A comissão é a minha boca. Ele fez tornar em primeiro Estado. Eu estou ouvindo a minha boca na Bíblia. Quem vai saber que costuma ler a Bíblia? Ele também lhe acordou o dobro de tudo que lhe fez. Deus lhe concedeu o dobro de tudo que lhe fez. Deus lhe deu duas, duas. Que as meninas que lhe tinha. Eram bonitas naquela época. Depois da destruição. Depois da reflexão. Depois da reflexão. Essa resistência. Que a resistência não me ajudou com nada. Assim que lhe. Ele concedeu tudo o que lhe tinha em primeira vez. Ele fez voltar em seu primeiro Estado. Evaluatão. Evaluatão. E quem vai fazer isso? João 6, 68. João 6, 68. Onde irão nós? De onde iremos? É você que tem as palavras da vida. Rita. Rita, hein? Rita, capítulo 1. Rita, não me pressa para ter que ter. O Ruth te disse. Não me impura de mim te deixar. Não te deixa. Eu te deixar. Não que nem me siga. Eu se afastar longe de ti. De onde tu irás, irei? De onde estarás, irei? De onde tu morar, morarei? De onde estarás, irei? 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 Mas o teu Deus será o meu Deus. O princípio, Angoã? O princípio é que? Você deve avaliar. Assim que eu avaliar. Não me apagou. Eu te falei, falei. Não, não. Colomba é isso. Ah, pesquei, pesquei. Bem, mas... Pela última vez de me deixar. Somo. É pior. Namona, namona. Eu já vi. Menzambia, Naomi. Mas Deus, Naomi. Até que ele se tornará o meu Deus. Yes. Dimanche, domingo, nae namonindá com a Joaninha. Eu fui, vi a casa da Joaninha. Aqui está lá. É a Joaninha. Manda, entra, olha a casa. Manda, entra, vê a casa. Está bonita. Nae namonindá com a nabibandê. O Joaninha vem, está tomandá com a nabibandê. A Joaninha, de 20 anos, construiu a sua casa. Estela, não brinca comigo. Eu tenho minha casa. Se saltarem conosco. Estela, não brinca. Eu tenho a minha casa. E isso, eu vou trubler. Não brinca comigo. Eu tenho a minha casa. Não brinca comigo. Eu tenho a minha casa. Nabi, mana. Eu falei, mana. Eu devino com a Joaninha. Quando tu sabe a casa da Joaninha. Manda, não. Ah, manda. Manda, não. Manda, a Joaninha já não dá quando eu. Olha. E eu, quando eu li a casa da Joaninha, já tem mosaico a brilhar. Nabi, anwaye, Sarabiso. Não brinca comigo. Eu falei assim que ela nos fala. Não brinca comigo. Não brinca comigo. Naomie, Naomie, jubilé. Naomie, nabibandê. Naomie, a gente vai lá. Naomie, a gente vai lá. Naomie, a gente vai lá. E naomie, a gente vai lá. Naomie, a gente vai lá. Naomie, a gente vai lá. da américa está aqui no outro lado me vai lendi segunda-feira maria é isso aqui tá onde ela você sabe que sabe que o estado dos unidos da américa mas pra mamãe de serra está no outro lado do e agora é aqui mesmo no outro lado aqui perto eu penso eu faço a baguio ela tem que pegar essa fio ela disse mamãe será que eu tenho que ir em américa não há problema não há problema mas eu fiz a só um pé mas coisa que estamos aprendendo mas aqui falamos deus obrigado porque a américa está no pregada na mucum se mamãe é louco a linha louva em breve o que a mamãe precisa dizer a água e eu falei senhora não vou me aliviar aqui a amostra jubileu deus da floresta está me fazer andar eu juntei eu tenho minha casa ela disse eu tenho minha minha casa sem dólar mas por enquanto ela ficou presa eu tenho minha casa estou melhorado mas no dia que está morrendo a joaninha caiu na praça e levada lá em casa e também na cabeça ela estava ali dizer que fala jesus cristo senhor não é pensar da casa senhor souber senhor o salvador senhora o salvador senhor o salvador senhor o salvador senhor a senhor o salvador senhor o salvador da maneira que a saúde foi não tem muito eu refletir alguém que está no Wei Zana é louco não conta que tenho a minha coisa x Ah, porque tenho tudo, para dizer até que o teu Deus será o meu Deus. Seu Moreira, vou ser enterado de onde que vai ser enterado. A pessoa que reflete fica assim, você não vai contar, estou melhorado, mas Deus disse, você não está nada melhorado. A reflexão igual ao trabalho espiritual, igual ao trabalho espiritual. Para trabalhar espiritualmente não é que eu preguei, eu preguei porque os pregadores são vários. Não é o Rei, porque a pessoa que ora é o mundo grande do Espírito. Reflexão igual ao trabalho individual. É reflexão igual ao trabalho individual. É o mundo do Espírito. Ninguém vai tomar conta que esta aqui está a refletir. Alguém está dormindo contigo e não vai tomar conta. Não, não vou refletir. Não vou refletir nem naquilo. Só refletir da maneira que eu vi. Das coisas da maneira que está andando. Não vou refletir, porque quero refletir. Esta vida, esta vida, se Deus ajudar-me, é uma reflexão. É trabalho espiritual. É trabalho individual. Exato, é de pessoas. Não é de duas pessoas. Não é de duas pessoas. Não é do grupo de pessoas. De pessoas, mas eu refletir. Duas pessoas estão a refletir. Não. Vai ser ao contrário. Nada, é? Ao contrário, mãe. Ao contrário. Cada um com o seu assunto. O reflexo está lá na tatanayô, hein? É, claro isso. Não é do papá que o reflexo está lá na tatanayô, hein? Não é do papá que o reflexo está lá na tatanayô, hein? Você é com o papá, dá-me refletir. Não é tatanayô. Não é tatanayô. Não é tatanayô. Porque o seu pai tem cabelo branco, toda a inteligência e a sabedoria do pai. É aqui. Então, vamos falar... Mas vamos formar a reflexão. Nós vamos abrir a reflexão. Para infalir e infaluar durante um ano. Não está pedindo duas pessoas da maneira que estamos ao fim. Vão estar duas pessoas. O que Deus vai dizer, a menos que você seja profeta. A reflexão das duas pessoas é que eu ouvi aqui na liga, o irmão José, o irmão Ângela. Vamos refletir, eu ouvi. A mamãe, ela ali com... Ba amiga. Não, não. A mamãe, ela ali com... São gêmeos, né? Pode colocar as cabeças, juntar as cabeças, assim, nada. Isso... Só eles se animem de tudo. Não, eles são diferentes, não é diferente. A profeta... A profeta é muito... Não é diferente. A mamãe, ela me ensina a que a gente... Não... Não, não... Não, não... Não, não... Não, não, não. Porque o homem e o marido e a mulher são os únicos e são os únicos. Agora aqui, é a mente que está a trabalhar, que está a virar. A reflexão, jamais haver a pensão de duas pessoas. Nunca haver o pensamento de duas pessoas. Nunca terá. Eu farei assim. Você também, da sua forma. Sou que eu vou como presidente. Você te colocou presidente? Ah, vou construir toda a Bela Vista. Lá eu tenho pensamento. Eu vou levar todo o povo na Europa a conhecer cada um dos seus pensamentos. Você porquê um pardo de loter. Pela causa está a se dizer ou se fala da altura. O autor. 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 Quem é que começou? Quem é o autor que escreveu? Deve refletir. O autor me valeu. Deve refletir. Não há duas pessoas. Estes aqui pegou os pensamentos de escrever. Este aqui o pensamento de completar. Mesmo no evangelho. Quem escreveu é Lucas. Estes aqui chamou, fez e que falou. O autor me valeu. Duas autores. No mundo da reflexão. Não há uma reflexão. Não há uma reflexão. Não há uma reflexão. Mesmo associar a mesma pessoa. Não dará certo. Porque os pensamentos desta aqui é outra. Da outra também é outra. Pela causa que se fala do autor, do criador. Para dizer, ter o espírito da criação, da criatividade. Se eu fazer assim, não se fala, se nós façamos assim, se nós façamos assim, você A pessoa que refletiu bem acerca do teu assunto, assim que você falaste o teu assunto aqui, agora Dije o filho do teu assunto. Então, tiga nos ambas a pambolabino. Amém. 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 Of Israel. Quem costuma refletir, deve evaluar, não pode resistir. A mostrar que eu tenho o filho da minha irmã. Eu estava a chamar, vem votar, mamãe. Eu estava a passar, 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 eu estava a passar. Eu chamei aquela filha, duas, três vezes, eu estava a lhe falar, eu com a sua mãe, somos filhos do mesmo pai e da mesma mãe, vem, eu vou tirar a área da mamãe, assim acertou, vem, era duas pessoas sentadas no chão, não sei, mas há uma que não comem conta, a outra é a Marlene. Vimos semana passada, eles fizeram serviço, essa semana, na reflexão, na evaluação, a pessoa não pode resistir, naquilo que Deus disse. Eu falei, vou te dar de mamãe a filha da minha irmã, agora, à minha esquerda. Eu vou te dar de mamãe a filha da Marlene, eu vou te dar de mamãe. Eu vou te dar de mamãe a filha da Marlene, eu vou te dar de mamãe. Amém. 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 Mas que nós vamos atualizar aqui... Também Deus a mostrou. Amém. Depois da pregação. Que as pessoas colocaram a filha, muita gente a vir ajoelhado. O meio degroupas a fazer um serviço. A última pessoa... Foi o Tony. Tony ainda... Tony veio de Calção. Da colher o olho. Desta cor... Azul? Vem também com a camisola de cor azul escuro, a mão cortada, da maneira que a mão já foi cortada há muito tempo, essa parte que fica. Vem da maneira que o Toninho vai voltar aqui, vai voltar aqui, ajoelhado, de calção, sem nada, sem mão. Lá é da maneira que o irmão Toninho vai voltar aqui. Ela quis dizer a toda pessoa que resiste a Deus. Lá, aquilo é para ele. Possibilizei ela na pé? É rápido. Ela quis dizer que estão usando a mão. Para dizer, de momento que você tem as mãos em pé, o tempo de refletir é este, mas o Toninho vai voltar aqui de calção sem a mão. Serviço comum? O serviço comum. O que a reflexão é a precaução? É a prudência. É, perdão, não refletirei. Isso aqui tem a razão na culpa. É, por favor. Vou refletir embora. Senão vou voltar em pé. De momento ainda tenho as mãos em pé. Ainda vou se ajoelhar ainda. Vou se ajoelhar ainda. Vou prostrar ainda. Senão haverá um dia onde vou se aproximar ajoelhado de calção sem a mão. agora vamos dar depois vamos chamar ainda o papá porque é o começo do ano para significar ainda em breve o que é isto depois daremos depois daremos que tipo de serviço vamos orar também acerca de todas as pessoas que são da filha deste é o ano de ação todas as pessoas que estão do estado da irmã do irmão josé do irmão gespe o ano de testemunhares a Deus é este as paciência também porque há uma fórmula que ele costuma fazer como se se for assim na liga na liga a pessoa que tem as situações para sua situação terminar você deve edificar uma coisa deve fazer uma ação é da maneira que a maioria da maioria a maioria de gente é o Tony a mão está cortada o Tony sofreu aqui o Tony achou o trabalho aqui foi amaldiçoado aqui e em relação da ação que fez a primeira ação ele adorou a Deus disse então a ver esse Tony é desordenou a pessoa lhe briga mas no dia que disponibilizou o coração Deus lhe disse eu lhe vi adorou mas do dia que ele foi não voltou porque eu perguntei aqui será que a pessoa assim está a voltar está a vir esquecemos agora abriram agora abriram eu tinha eu falei a reflexão eu falei a reflexão o que leva a reflexão é a para dizer que ninguém vai refletir sem fazer a evaluação se tu fazer a evaluação a resistência você pode resistir mesmo o seu pensamento é muito próprio pela causa do interesse pela causa do interesse pela causa do interesse será que entendemos se haver que esta coisa aqui aqui tem um lucro mesmo que Deus não quer se não tomar conta não fazer atenção não vai fazer a pessoa que está refletir este ano este ano só que reflexão se a reflexão igual a prevenção a prevenção deve acabar com amelioração amém sim a bíblia diz assim Deus fez já criou o mundo não não havia beleza não havia estética o hebreu ainda diz forma vazio sem forma Deus costuma refletir cada tarde se trabalhar de tarde vai refletir amanhã vai criar uma outra coisa mas coisa boa o que ele tinha feito depois de refletir depois de refletir depois de refletir por exemplo a água não criou com a palavra todas as coisas Deus criou com a palavra não 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 é todas as coisas criou com a palavra água ele fez com a inteligência com a sabedoria com a sabedoria com a sabedoria igual à inteligência com a inteligência igual à reflexão mas de momento que ele fez a evaluação oi sabe bem oi sabe bem assim que fez a evaluação todo 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 vazio em forma sem forma oi e pensa aqui très bem o que deu mais bom parce que très bem mais bom é uma cotação uma nota uma nota uma nota uma nota boa mas não é de fim nós como professores que ensinamos mauvais ou mal mediocres mediocres bem bons bons très bons mas bons atenção atenção se você se treinar, doutor depois de grande distinção atenção Atenção, se você se tornou, doutor, depois da grande distinção, há também pontos. Qual é o ponto? Quais são os pontos? A perfeição. Perfeito. Amém. É o último. Agora mesmo fazer como? Nunca vamos chegar ao perfeito. Mas, Deus precisa, nós atingimos, essa próxima. No dia que vamos a ser, o arrebatamento, quando vamos se arrebater, ainda se torna perfeito. Mas para você atingir na perfeição, comece a fazer a perfeição. Agostar, o dia que o que está mal, este aqui está bom, mas não pode se dar aqui. Vou, mas vou, vou chegar na excelência, excelência na distinção, na grande distinção, até atingir a perfeição. Amém. O que Deus fez da perfeição, faz mexer o mundo. O que Deus fez da perfeição, faz mexer o mundo. Porque Deus, um anjo que saiu do céu. Só continuar louco, os ambas, salva bem e parado. Entraram numa coisa que Deus fez, que se chama perfeito. É a mulher. Deus criou, 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 criou. A louvia é o atrevo. A reflete, a louvia. A reflete, a louvia é o atrevo. Como que? A sua avó será produzida. Imaginam, a mulher, o homem está sozinho. Você, o Fabrício, o majestu aqui, os teólogos não sabem. O tempo se passou quanto mais? Passou os dias. Passou mais tempos. Disseram, não. Não é bom. Ei, esse que eu posso pesquisar, não é? Será que pode me perdoar? Pode me perdoar. A primeira pessoa que Deus criou. Ele colocou também as xuxas. Mas a qualidade das xuxas Não é boa. Isso aí é muito bom. É só laca-teu. É só laca-teu. Não dá leite, não crece. É só laca-teu. Não faz nada também. Mesmo ver, não faz nada. Isso não. Deve crescer, fazer melhorar. Lá? Amém. 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 É chamado a vida, Isha. A vida. Doce. É o doce, é a vida. O que é que eu quero dizer? Se Deus deu o tema da informação, eu já falei essa quarta-feira. A avaliação vai ser individual. Não é do grupo, não é do grupo. Se tu fazer a avaliação, coisa que eu quero acrescentar mais importante, uma boa avaliação, deve tirar a pessoa, no mal, para a perfeição. mas se for a avaliação, 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 tira a pessoa, não morrer, nos mãos, no mal, no mal, até o pior, ali a morte. lá é igual a disparição. Lá é igual a... a... Desqualificação. Não. Desaparecimento. Desaparecimento. É duro. É duro. Para dizer, se tu sentar, é o que a mulher não estamos a viver bem. Não estamos a viver bem. Somos filhos de Deus. Se eu vou criar harmonia, para sentar, viver bem, se você, da maneira que eu avaluei assim, eu vou estragar esse lar. A sua avaliação vai levar a desaparecimento para dizer que o lar acabou desapareceu. Mas não é bom. Você atingir a esse tipo de avaliação, e faloeste e faloeste e faloeste, e faloeste, e faloeste, e faloeste. Da maneira que eu faloeste, e faloeste, e faloeste, e faloeste, a partir de hoje, eu achei que você é uma má pessoa. Nunca que vou lhe saudar mais. Nunca que vou lhe ajudar na família. Eu faloeste. Na malachia. Na malachia. Na chapitre 3. Capitulo 3. Avaluação, Isa. Há uma evaluação. De dois grupos de indivíduos. De dois grupos de indivíduos. Essa é a pessoa que conhece, Isaque. que foram sentar e faloeste. E faloeste. Começaram a se falar. Assim que fizeram a evolução. Disseram assim, Deus merece a glória. Merece ser exaltado. O Senhor disse. Eu vou escrever um livro da lembrança. Outro grupo. Sentar e faloeste. Disseram, esse Deus até. Estarmos. E da maneira que você está a ouvir aqui, qual é a vida que você está a preferir? Para você achar uma preferência, deve refletir. Achei assim, achei aqui, não achei isso. Mesmo que eu adquiri. A mãe disse. A mãe disse, casa, casa. Quando doerceu a casa, a parte. Para dizer. A pessoa que está a refletir. Deve te levar numa decisão. A boa decisão agora. Deve te levar. Na conversão. A se converter. O problema é o arrependimento. O problema dos crentes. Crentes. Muitos crentes. Estão a afinar no arrependimento. Por que eu fiz isso? O lamento. O lamento está a lamentar. Não fez bem. Fim do lado. Mas o desejo de Deus está aqui. Entramos no evangelho de Jesus. Deixamos o evangelho de João Batista. Escoza do João Batista. O arrependimento, o arrependimento. Mas o fruto da conversão, nada. Tipo aqui. A pessoa ou a falta pouco estão a chorar. Para mim. Eu. Disseram aqui. Vamos sair as mãos cortadas. Aqui. Aqui. A filha está estragada. Vão vir. Com pressa. Chegar. Primeiro. Lá é o arrependimento do evangelho de João Batista. Mas o evangelho de Jesus. Mesmo os filhos de nós. Porque está demorando o sol. O importante é vir. Mas não voltar novamente. O Zaqueu. Está a fazer escondida. Mas deu de volta ao dinheiro alheio. Será que estamos a entender o que precisamos dizer? Amém. No evangelho de Jesus. As pessoas que estão convertidas. Dão o quãoza e te dão o dólar. Bem-vindo, meu senhor. Perdão. O boco, meu senhor. 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 O boco. Será que estamos a ouvir, Amém? Tentamos ainda encorajar o mesmo Deus e aquelas pessoas que estão a fazer aqui. No sentido que quem evaluiu a vida, a vida antiga, mesmo que ele fique à casa, mantém. Tem um capitão. Tem um capitão. Em relação daquilo que eu estou a ouvir, se eu morrer, todas essas coisas vão ficar para outra pessoa. Melhor bem. A partir de hoje. A partir de hoje. Eu comer o pão seca. Se eu morrer. Eu ver os homens de Deus. Bem melhor. Sentar neste lugar. É uma melhor. De que sair e manter uma outra mulher. É naquele momento que lá o pastor não está. A sua reflexão vai te dar o tempo ainda de aguentar. Vai ver que as coisas que nos ensinaram, aquelas coisas antigas, é que a perca. E tens uma decisão. O desejo de Deus é que nós nos dividimos, nos separamos. Vamos formar um grupo. Um grupo da Orpa. Um grupo da Orpa. Um grupo da Ruti. Alguém? Eu que bem? Monco. Eu que bem? A prova é esta. Neste bem? Sim. Realidade na verdade. A realidade e a verdade. Exato. A vida da pessoa precisa a verdade e a realidade. Está a dizer a verdade. Está a sofrer. Não tens que atropitar. Você está a fazer a prostituição. Ninguém está a te ajudar. Não há dinheiro da rede. É a realidade, sim. É mesmo aquele. Mas vamos entrar em relação da verdade. Vai escolher bem. Vamos se dividir. O grupo da Orpa. O grupo da Orpa. O que da pessoa que ouviu a realidade. A verdade. A verdade. E também passou na realidade. Disse Neomia. Tem a razão. porque faleceu o marido, não tem marido, já tem a idade avançada, sinogia, o filho que vai nos dar a manter deve nascer, aguardar até atingir 15, 20 anos, a mãe tem a ração, também aquela cidade, da maneira a chegar lá, a realidade, o que Neomia está a dizer é a verdade, vou voltar embora, mas Ruth decidiu, mesmo que não sei, porque era um vizinho, ele estava a ouvir essa Maria, o que Deus fez, mas a coisa que me ajuda bastante, a Ruth não viu a situação social, a Ruth disse, o teu Deus, porque a Moab não fazia Deus, o teu teu Moab não fazia nada, se for que a Moab tinha Deus, o marido da Neomia não ia demorar, porque se havia Deus, a pessoa orava, significa que a pessoa que fez a avaliação, deve chegar ao nível da escolha, a escolher, eu quero isso, esse não, mas escolher as duas coisas, é difícil, vai se combater, é o mundo nas mãos, é Deus nas mãos, nunca dará certo, pois é, vai dar o outro circuito, porque haverá um dia, que os filisteus vão dizer, não, essas duas pessoas devem lutar no mesmo sítio, nós temos o Dagon, eles tem aquela, eles tem a caixa ali, precisa que eles tirem a sua caixa, trazer aqui, nós também trazemos o Dagon, vamos ver quem é o mais forte, de manhã, encontraram, o Dagon, cabeça não está, não, não colocamos bem, vamos colocar, agora, podia seguir, encontraram, os teólogos disseram, que o Dagon refletiu, 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 prostrou, 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 sim, prostrou, banane, até não é isso, isso era dois grupos, mesmo Jesus tem dois grupos, deu a doutrina, deu a doutrina, deve beber o sangue, disseram, não, 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 é duro, não vamos conseguir, foi, alguns disseram não, não, não temos lugar para ir, mas pela causa da palavra da vida que tu tens, nós ficamos aqui, vamos se dividir, esse ano vamos se dividir, será que, está entrar ao grupo da Orpa, se entrar ao grupo da Orpa, estamos obrigados a telefonar-te, vir, te dar coragem e as forças, mas se entrar no grupo da Orpa, você está sozinho, o encontro com a Boaz, é você com a Boaz, só a Neomia vai dar conselho, só a Neomia te deu acesso nas relações, como nós, acesso na montanha, acesso na oração, acesso ao reino do seu, mas o resto é você mesmo, a Neomia te deu acesso ao grupo da Orpa, qual é que estão a entrar ao grupo A? Grupo A da Orpa, Grupo A da Orpa, A levanta, ao grupo A da Orpa, a Maitê da São Paulo, Grupo da Orpa, são a o grupo da Orpa, a realidade e a verdade, e tu a voltar embora, mas geralmente... mas geralmente... Alô Jésio, mon trabalho lá, n'est pas encore réglé. Alô Jésio, mon foyer lá, n'est pas encore réglé. Alô Jésio, mon foyer lá, n'est pas encore réglé. Alô Jésio, alô Jésio, alô Jésio, alô Jésio... Alô Jésio, alô Jésio, alô Jésio, alô Jésio... Alô Jésio, 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 jésio... Miato, jésio... allô Jésio... mon trabalho lá, n' but encore réglé. Alô, Jesus, eu me falhei